Música Olá você que nos acompanha pelo portal da Full Energy, eu estou aqui ao lado do André da Ambiente Energia. Fala para os nossos internautas sobre a área de atuação do ambiente aqui no Brasil. Ambiente Energia é uma empresa afilial brasileira de duas empresas italianas que atuam no setor do meio ambiente já tem mais de 50 anos de história e é empresa que atua na área ambiental, área de energia solar, energias renováveis e também na parte de remediações ambientais e descontaminação de amianto. Nossa empresa aqui no Brasil já estamos atuando e estamos participando de eventos como isso porque acreditamos muito na potência e na importância de eventos mundiais onde tem empresas, seja estrangeiras, seja brasileiras, para especialmente criar parcerias, fazer contatos interessantes. Acho pessoalmente que eventos são um momento muito importante para o desenvolvimento dos negócios. Nós instalamos aqui em São Paulo porque achamos que São Paulo é o centro econômico e financeiro do Brasil então tem que ter uma sede, um escritório em São Paulo mas com certeza nossos planos são de expandir a nossa rede de escritórios porque o Brasil é um país continental então as dimensões vão requerer vários escritórios seja na parte norte, seja na parte sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto